Boa noite, Yolanda. Boa noite, Edalberto. Boa noite pra você de casa também. Vamos então aos principais fatos que marcaram o setor policial nas últimas 24 horas aqui em Matão e também na nossa região. Tanto aqui como fora de Matão, o plantão policial foi relativamente tranquilo e é bom que continue assim. Vamos começar por Matão então? Aqui na nossa cidade, um procurado pela justiça foi capturado pela polícia militar e esse fato aconteceu ontem à noite ali na Avenida Siqueira Campos, bem perto ali da 4ª Companhia. Durante um patrulhamento preventivo, policiais militares suspeitaram aí da atitude desse acusado. Aí uma pesquisa havia feita pelo CAD e também pelo Prodesp, ficou constatado que contra esse cidadão havia uma condenação, olha só, de oito anos e seis meses de reclusão. Ele havia sido condenado pelo artigo 105.155, que é o crime tipificado por furto. Contra ele havia furtos aqui em Matão e segundo consta aí também nas investigações, também há outros furtos e também roubo ocorridos pelo mesmo cidadão lá em Araraquara. Aí ele foi trazido aqui para a delegacia, foi ratificado a voz de prisão e ele foi levado para a cadeia de Santa Ernestina, onde vai ficar à disposição do sistema penal para ver para onde ele vai ser transferido para cumprir a sua pena em alguma penitenciária aqui do estado de São Paulo. Vamos agora para a região. Um acidente entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na Washington Luiz em São Carlos na tarde de ontem. A colisão ocorreu no quilômetro 226 no sentido interior, quando um Chevrolet Spin com placas de Matão foi atingido na traseira por um Fiat Uno. As causas desse acidente ainda são desconhecidas. Quatro mulheres e dois homens estavam nos dois carros. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU e também viaturas da concessionária que administra a rodovia fizeram atendimento aos feridos. Todos foram levados para Santa Casa de São Carlos. Um dos ocupantes não precisou de atendimento. Em Jabuticabau, uma torre de transmissão de TV caiu depois que foi atingida por um trator. A máquina trabalhava no local quando por acidente cortou um dos cabos de sustentação, o que provocou a queda da torre. Vários canais de TV ficaram sem sinal, já que a torre era utilizada para a transmissão de algumas emissoras. O equipamento caiu sobre um galpão de uma empresa e parte desse móvel também ficou danificada. Eram essas informações que nós tínhamos do setor policial das últimas 24 horas aqui em Matão e também na nossa região. Adalberto e Holanda.